Menos de 24 horas após a divulgação do resultado das eleições, os candidatos já estão trabalhando na campanha para o segundo turno, que ocorre em 30 de outubro. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a partir de hoje está liberada a propaganda política nas ruas. No rádio e na TV, a veiculação deve começar ainda esta semana. Foi dada a largada para o segundo turno das eleições municipais. Em Porto Alegre, os candidatos já estão se articulando para conquistar votos e vencer o pleito. Uma das estratégias de Sebastião Mello, do PMDB, será o debate aprofundado das propostas, diz o coordenador de campanha. Nós sabemos que temos um candidato que é um candidato que tem experiência administrativa, um candidato que indiscutivelmente tem claro o que a cidade precisa, conhece a cidade como ninguém, Portanto, é uma pessoa completamente habilitada para fazer uma proposta administrativa sobre os avanços que a cidade precisa. Já Nelson Marquesan, do PSDB, não fará um trabalho muito diferente do que fez no primeiro turno, mantendo como forte aliado as redes sociais para atingir os seus eleitores. Nós vamos continuar fazendo o que nós viemos fazendo no primeiro turno, uma campanha bem simples, uma campanha direta, uma campanha com muita transparência e muita seriedade. Hoje nós temos muitas dificuldades na questão da arrecadação financeira, que são só de pessoas físicas ou de fundo partidário, que praticamente vai tudo para o investimento da televisão, das redes sociais. De acordo com as regras do TRE, a partir desta segunda-feira são permitidas carreatas e a distribuição de panfletos dos candidatos. A propaganda gratuita de rádio e TV deve começar a partir do dia 5, quarta-feira, e encerrar até 29 de outubro. A lei que proíbe a doação de empresas a partidos políticos, a principal novidade nesta eleição, continua valendo no segundo turno. Determinação, aliás, muito bem aceita pela população. Vai ter identificação do CPF, né? Então a gente tem como acompanhar, ver se é realmente lícito tudo o que está ocorrendo. Tudo é válido. Se não burlarem, tudo é válido. Trouxe mais segurança para o próprio pessoal que vai votar, né? E também deixou bem claro, eu diria, a posição de cada um deles. Além da capital, as cidades de Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria terão o segundo turno.